Eu já rifei meu coração Cheguei até fazer leilão Para ver se conseguia Me libertar desta paixão O tempo passa e eu vou ficando Cada vez mais nesta ilusão Quero esquecer, mas não consigo Quem me fez tanta ingratidão Ninguém escuta o meu lamento Meu sofrimento já é demais Lá fora o vento Chora comigo Eu não consigo Me ter em paz Ninguém escuta Com o meu lamento Meu sofrimento Já é demais Lá fora o vento Chora comigo Eu não consigo Eu não consigo Viver em paz Viver em paz Viver em paz